Olá amigo navegante ligado no Radar 64. Vamos falar agora de política. Os candidatos eleitos na cidade de Onápolis foram diplomados em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira no Salão do Júri do Fórum Desembargador Mário Albiani. Por conta da pandemia da Covid-19 e para evitar aglomerações de pessoas, o evento teve restrições. A solenidade foi presidida pelo juiz eleitoral Roberto Freitas, que no discurso de abertura mandou um recado direto aos eleitos. Cada um de vocês traz em si na realidade a vontade de uma pessoa que compareceu à sessão eleitoral e escolheu o senhor a senhora como seu legítimo representante. E esse deve ser o pensamento constante de cada vereador, de cada vereador, principalmente da prefeita, porque esse prefeito aqui a representa, de que no exercício do poder nós somos nada mais, nada menos do que simples representantes de um povo, de um povo sofrido, povo, via de regra, humilde, trabalhador, que precisa de mais que os poderes constituídos atuem em sua defesa. A prefeita eleita Cordelia Torres, do DEM, não pôde participar da diplomação. Em São Paulo, acompanhando o marido, Paulo da Pé, internado com Covid-19, ela foi representada pelo sobrinho, o Alas Torres. O diploma foi entregue pelo juiz Benedito Coelho, que comandou o processo eleitoral deste ano em Unápolis. Já o vice-prefeito, Wanderson Barros, falou em nome de Cordelia Torres. Quer dizer que, neste momento, nós não mais representamos os 29.925 votos que foram nos dados nas urnas. Deste momento, eu, como vice-prefeito, e Cordelia como prefeito, e todos vocês, vereadores e diplomados, estamos como representantes de todos os munícipes de Onápolis. Portanto, aqui não mais teremos, e não devemos, simplesmente, não somente, pensar em fazer política para grupo. Foram diplomados ainda os 17 vereadores eleitos. Discussou apenas Carmelúcia, do PSD, candidata que obteve maior quantidade de votos na eleição à Câmara. Quer agradecer a Deus e agradecer a todos os munícipes de Onápolis, que me concedeu estar aqui neste momento, recebendo este diploma, e honrar meu compromisso com o povo de Onápolis, que é trabalhar em prol de uma população tão carente e sofrida. Os primeiros suplentes receberão os diplomas por e-mail. A diplomação encerra o processo eleitoral e atesta a condição de eleito a candidatos aos cargos de prefeito e de vice-prefeito, assim como aos de vereador e de suplente. O diploma é documento indispensável para que eleitos tomem posse em 2021. Para estas e outras notícias, acesse radar64.com ou siga-nos no Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho